Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 5 do livro do profeta Zacarias. Vemos aqui um pergaminho que voava, uma mulher numa vasilha com tampa de chumbo e mulheres com asas de cegonha. Deus procura chamar atenção com esses símbolos. Verso 1, somente enxergamos clara e verdadeiramente quando olhamos para o alto. Verso 1, tanto ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, diz o verso 1. O mal e os malfeitores terão fim. Verso 3, roubo e mentira, dois pecados muito comuns hoje em dia também. Verso 6, vasilha com pecados. Deus esquece os pecados perdoados, mas mantém registro dos não confessados. Verso 8, quem dera as perversidades do mundo, ficassem guardadas num pote com tampa de chumbo. Verso 11, milhões hoje também adoram perversidades. Se Deus está no altar do coração, nos ensina o verso 11, não há espaço para perversidades. Que Deus, que a palavra de Deus, possam ocupar cada espaço do nosso coração, dos nossos pensamentos, para que realmente o mal e o pecado não tenham espaço ali. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.